Eu só tenho uma pergunta a fazer agora que entrei nesse mundo. Aonde que eu estou? Basicamente, meus queridos, eu criei um modpack onde eu posso me tornar um lobisomem ou um vampiro. E agora eu meio que tenho que procurar um desses lugares aí, né? Ou pra caçar ou pra me tornar um deles. Mas aí depende de vocês, gente. Já começa a comentar aí embaixo o que vocês querem que eu seja. Um vampiro? Pra desviar as presas e poderes vampirísticos, a imortalidade e tudo mais. Ou lobisomem? Com sua força, a transformação de lobisomem e as presas de um lobo. Por via das dúvidas, eu vou tentar encontrar o bioma dos dois, tá ligado? Primeiro de tudo, eu preciso encontrar comida, né, meus queridos? Graças a Deus, eu ainda sou humano e eu consigo comer, tipo, maçã, carne, pão e essas coisas, tá ligado? Se eu encontrasse uma vila, seria ideal para nós outros. E ó, tem um castelão ali na frente. Mas se eu chegar ali perto, os caras vão me atacar, gente. A gente não pode entrar. É simplesmente um lugar proibido. E olha ali, já temos essas primeiras presas. É isso que a gente vai ter que fazer. Vou pegar madeira, galera, como de costume, né? A gente não pode perder este costume maravilhoso do Minecraft de conseguir madeiras. Muito bem, coletamos algumas madeirinhas aqui. A gente já pode começar o nosso processo, né? Primeiramente, o craft tembo daquele jeito, como sempre. E aqui, precisamos fazer uma espada. Muito bem, vamos aproveitar aqui... Meu Deus, o que foi isso? Ó, tem um bicho me atacando! Mas que bicho que é esse, gente? Mano, eu não tô entendendo nada agora. Agora eu tô perdidão da vida. Não sei nem o que tá acontecendo. Mano, é como se fosse um galo diferenciado. Deixa eu sair daqui de perto, que já tá começando a ter bicho diferenciado aqui. É um tipo de galinha, galera, que tá atacando a gente, mano. Que estranho. Beleza, vamos começar a coletar pedras também, né? Porque início de série é sempre assim. A gente precisa coletar os nossos recursos iniciais, porque aí a gente já pode começar a nossa jornada em busca dos biomas ou de vampiro ou de lobisomem. E não perde tempo, não! Já comenta aí embaixo o que vocês querem que eu seja. Vampiro ou lobisomem? Eis a questão, tá? Vai depender de vocês o andar dessa série. Então se vocês quiserem que eu seja vampiro, vou me tornar um vampirão. Se vocês quiserem que seja de lobisomem, vou virar um lobisomemzão. Agora eu quero falar com você que cura de assistir filmes, séries, animes e desenhos animados. Aí não sai do lugar certo pra você assistir tudo que você gosta. E o melhor, é de graça. Você pode acessar pelo celular, pelo PC, Smart TV e até TV Box. É muito fácil de usar e de achar aquele lançamento que não tem lugar nenhum. Tem conteúdo dublado e legendado. Você pode assistir em HD ou em Full HD na mais alta qualidade. Perde tempo não. Bate agora o YouSign pra assistir com a sua família e amigos. Link na descrição e no comentário fixado. Era bom já aproveitar? Vê se aqui tem algum minério, galera. E isso daqui é o que, mano? Pra ser sincero, será que... Meu Deus! Galera, se eu não me engano, isso daqui é basicamente o lugar onde fica um co-build de um dragão gigantesco. Pelo que tudo indica, estamos em cima de um ninho de um dragão adormecido. Se acordar esse dragão, já sabe. Se liga, galera. Sem querer, encontramos uma mina de ouro. Isso daqui é nada mais nada menos do que uma ravena. E ravena, pra quem não tá ligado, no Minecraft, é literalmente uma mina de ouro. Aqui pode ter muito minério, muita coisa. Pronto, já estão pervendo nossos airos. Agora é esperar e fazer pelo menos uma espadinha e uma picareta e quem sabe o peitoral. É, galera. Pelo que vemos, já anoiteceu. E eu, infelizmente, não vou conseguir fazer uma caminha pra poder dormir. Se a gente olhar aqui, eu tenho uma lã preta e duas lãs brancas. Então a gente não consegue fazer a cama. Precisaria de três lãs brancas. Mas bem, meus airos já estão prontos. Deixa eu ver. Peguei todos aqui. Bora fazer o que a gente tem pendente, né? Vou começar fazendo uma espada, galera. Com certeza encontraremos criaturas extremamente poderosas, né? E também precisaremos minerar. Então aqui está nossa picareta. Me sobraram oito que eu não sei se dá pra fazer e deu. Vamos fazer um peitoral. Muito bem. Estamos quase que protegidos. No decorrer da série, vocês vão perceber, meus queridos, que aqui tá cheio de mod. A gente simplesmente colocou as baratas muito loucas aqui. E tem tudo quanto é mob. Tem uns bichos diferenciados que são de assustar. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E toda noite as criaturas sobrenaturais estarão soltas para tentar nos devorar, sugar nosso sangue, nos derrotar e assim vai, tá ligado? Eu tô muito feliz! Encontrei uma vila, meus queridos. Isso é uma vila. Entra aqui dentro. Fecha a porta. Olá, tudo bom? É uma vila zumbi. O Villager é zumbi, galera. Ai, meu Deus do céu. Olha só, galera. Eu esqueci desse detalhe. As vilas aqui podem ser dominadas por vampiros. E olha só, os villas são vampiros. Mano, será que aqui vai ter plantação, essas coisas? Eu espero não encontrar nenhum vampiro por aqui, porque senão eu já posso ser mordido. Tá, tem uma cama aqui, com licença. Eu não consigo quebrar a cama. Galera, eu não consigo quebrar a cama. Eu queria muito uma cama, meus queridos. Estou muito triste. Tá, tem uma cama aqui. Eu não consigo quebrar nada! Mano, a vila é protegida por eles. E aqui tem umas coisas plantadas, mas tipo, nada muito, sabe? Ao menos tem esses trigos aqui, que a gente já pode fazer pães. Parece que ali que se matem mais. Vamos lá. Olha só, galera. Realmente é o totem dos vampiros. Aqui, se a gente for vampiro lobisomem, a gente pode meio que dominar alguma parte. Ó, lá vem um vampirão aqui. Vampirão não. Zumbi. Pronto, matei aqui. Mano, por sorte, esses villagers vampiros não atacam a gente. Isso é muito bom. Só que o problema é que podem ter vampiros aqui. Então, isso é muito perigoso. Os vampiros estão soltos junto com fantasmas. Meu Deus do céu. Tá, vamos ficar com calma. Vamos ser calmo. Vamos ser inteligentes e correr, mano. Vamos correr demais. Eu não sei, eu acho que eu tô voltando pro lugar que eu já tinha vindo. Não, aqui é como se fosse um deserto, mano. Então, eu vou ficar por aqui mesmo. Que isso? Matei-lo. E ó, aqui tem barraquinhas de caçadores de vampiros. Eu acho que eu olhei pro Enderman. Ferrou! Eu olhei pro Enderman, galera. Socorro! Não, Enderman. Me deixa em paz. Ferrou! Ei, vocês do castelo, me ajudem. Me ajuda aqui, ó. Ei, abre o portal. Eu preciso de ajuda. Vem! Ah, mano, o cara me matou. Mano, o cara bem que podia me ajudar, né, velho? Por sorte, galera, a gente tem ali o Waypoint, né, que sempre marca quando a gente morre em algum lugar. Mas, mano, esses caras aqui, por algum motivo, eles atacam a gente e eu não tô preparado pra lidar com eles, não. Olha que loucura. Ai! Corre, 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 corre. Calma aí, calma aí, calma aí. Ô, tem uma espadona aqui, galera. Eu vou morrer, mas eu levo a espadona. Consegui uma espadona, consegui uma espadona. E tá enchendo de cara aqui, mano. Como a gente vai poder escapar? Ai! Da hora. Bom, tá ficando de dia. É bom a gente aproveitar essa deixa aí, né, galera? E procurar, de fato, o que a gente tá atrás. Ou uma ilha de vampiros, ou uma ilha de lobisomem. Porque quando vocês escolherem, a gente vai até lá tentar conseguir esse poder, mano. Mas tá insano o negócio aqui. Meu Deus do céu. Galera, olha só o que eu encontrei. Provavelmente isso aqui é a floresta dos vampiros. Eu conheço um pouco essa floresta, porque em outras séries eu já fui um vampirão, tá ligado? Então eu sei mais ou menos como é que funciona. E olha só, mano, como que é o lugar aqui. Ei! Volta aqui! Mano, roubou! A fadinha roubou minha fornalha! Volta aqui, pilantra! Volta aqui! Volta aqui com a minha fornalha! Mano, eu não posso perder nenhum item. Matei! Ela tentou roubar minha fornalha. Que pilantra! Se liga só! Ali já tem caçadores, galera. Mano, a outra fada roubou. Mano, não é possível. Eu vou sair daqui. Tá cheio de fada, velho. Olha isso tanto. Eu vou sair daqui que elas vão roubar todas as minhas coisas, velho. Mas bom, pelo menos um dos biomas encontramos. Esse aqui é o bioma dos vampiros. O que é aquilo que tá vindo na minha direção? É uma espécie de fantasma? Será que eu consigo derrubar ele? É um mago! Matei! Boa! É uma espécie de mago e tem um fantasma vindo atrás de mim. Desculpa, ovelhinha, mas eu preciso de você, queridona. Outra ovelhinha. Muito obrigado. Beleza, galera. Eu acho que eu despistei aqueles bichos, mano. Tá sendo insano demais tentar fugir deles. Mas enfim, eu tô do lado de uma... Uma asmorra? Eu não sei o que que é isso. Mas aparentemente é o lugar onde a gente pode pegar itens, tá ligado? Olha só! E carne! E flecha também. De repente dá pra gente usar se eu encontrar o arco. E eu tô meio que roubando aqui, porque os caras que ficam aqui, se eles verem a gente, a gente morre. Opa! Poçãozinha. Opa! Calça de Iron. Opa! Escudo! É isso, galera. Estamos conseguindo alguns itens aqui já. Diamante! Boa! Já temos ali a conquista. Outro peitoral e outras coisas mais aqui, né? Tem esse baú central. Tô com medo de ser uma armadilha, né? A gente precisa ficar atento. Hum, mais diamante. Tem uma arma diferenciada. Um flint, que eu vou já utilizá-lo. E essa arma aqui que também é diferente. Bom, meus queridos, não temos tudo que necessitamos, né? Mas, pelo menos, o básico a gente já tem, né? Dá pra pensar agora de entrar ou no bioma dos vampiros ou procurar o bioma dos lobisomens. Só que pra isso a gente precisa ser muito inteligente, mano. Porque como eu falei pra vocês, existem fadas que roubam itens. A gente viu vários fantasmas aqui próximo, várias criaturas, né? E a gente simplesmente não pode moscar. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar lá no bioma dos vampiros só pra vocês conhecerem, pra vocês verem como é que é. Mas não vou deixar que nenhum me morda. Pelo menos eu vou tentar, né, meus queridos? E aqui a coisa já começa a ficar tensa, ó. Como vocês podem ver, parece que a partir do bioma dos vampiros, meio que se cria um líquido vermelho parecido com sangue. Até a árvore é diferenciada. Meu Deus! E como aqui não tem fadas, eu acho que este é o lugar perfeito pra gente entrar. Mano, até o céu já mudou aqui. Meu Deus, que lugar sinistro. Vou tentar pegar isso aqui, meus queridos, porque eu acho que presta pra alguma coisa, tá? Beleza. Este é o tal bioma dos vampiros. A gente pode ser atacado de qualquer lado. E aqui a gente pode ficar perdido porque tem uma neblina vermelha gigantesca. Isso aqui basicamente é pra proteger eles do sol, galera. Então, mano, já tem um vampiro barão ali. Olha isso, ainda de nível 3. Não é bom a gente ir por aqui, não. Tem passarinhos aqui. Meu, o que eu tô fazendo aqui? Por algum motivo eu não tô tendo muito vampiro! Tá sim! Mano, tem vampiros me seguindo. Perrou, galera, perrou. Eu preciso sair daqui. Eu não quero brigar com outros vampiros, galera. Tem a grande possibilidade deles do nada me dar uma mordida. E eu simplesmente ficar infectado pelo vampirismo. Ai, meu Deus. Pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui. Consegui escapar. Que lugar inóspito. Ô, lego! Galera, eu caí de quebra no bioma dos lobisomens. Olha ali, já tem um, mano. Ai, meu Deus, galera. Encontramos os dois. O bioma dos lobisomens e o bioma dos vampiros. Os dois estão um do ladinho do outro. Olha aqueles lobisomens, mano. Só que existem vários tipos de lobisomens, né? Como vocês podem ver, tem aquele lobisomem que fica em pé. Provavelmente aquele ali é um alfa, tá? A gente precisa tomar cuidado com todos eles. Ai, meu Deus. Eu tô entre o bioma dos lobisomens e o bioma dos vampiros. O que eu vou fazer, velho? Eu preciso tentar sair desse bioma. Mano, aquele lobisomem ali tá me perseguindo, velho. Eu preciso dar um jeito de sair daqui sem entrar em nenhum dos dois biomas, mano. Você sai de um bioma e entra no outro. Ai, tá vindo, tá vindo. Vamos por cima das árvores, vamos por cima das árvores. Meu Deus, um lago de sangue e outro vampirão ali. Olha ele lá. Mais lobisomens. Consegui, consegui, galera. Deu certo. Escapamos. Que sufoco, meus queridos. Agora que vocês já conhecem os dois biomas e as duas criaturas que temos opções de se transformar, este é o momento que vocês voltam. Se vocês querem que eu vire um vampiro, digita 1. Mas se vocês querem que eu vire um lobisomem, digita 2, tá bom? Mano, vai depender de vocês. Agora eu preciso correr, procurar um abrigo, porque está anoitecendo. E o negócio tende a ficar muito terrível por aqui, tá bom? Lar doce lar. Olha que casinha mais linda. Mas não. Não fui eu que construí. Eu simplesmente encontrei essa casinha muito linda de bonita aqui, meus queridos. Então eu resolvi pegar ela pra mim, né? Já que não tinha ninguém dentro. Então eu entrei aqui e falei, outro caso, outro caso e nada. Nem mesmo os villagers moravam aqui, né? E veio que a gente já achou algumas coisinhas aqui dentro, como algumas dessas armas, tá ligado? E a gente já tem armas de gladiadores. Isso é muito interessante. E, mano, começou a chover justo agora. Parece que o jogo adivinha, né? Quando eu tô querendo sair, ele quer pra uma chuva horrível pra ficar atrapalhando o nosso joguinho. Mas, bom, não tem o que fazer. Hoje, eu quero simplesmente me transformar em um cara diferenciado. Eu quero virar um caçador de vampiros. Vocês comentaram muito e muitos pediram pra eu ser um bisome e muitos pediram pra eu ser um vampiro. Só que aí que fica a dúvida, né? A gente precisa abrir outra votação pra ter certeza de verdade, tá ligado? Então hoje eu vou caçar os vampiros, né? Pra ver quais são os poderes deles, meus queridos. É isso que eu quero ver. Eu só preciso tomar cuidado pra não ser mordido. Se eu for mordido por um vampiro, eu simplesmente posso pegar o vírus do vampirismo. Isso vai me transformar em um vampirão. E aí eu não vou ter chance de escolha, tá ligado? Eu não vou poder virar um lobisomem se eu quiser. Isso é muito triste. Eu fico me perguntando se essa estaca é capaz de matar o vampiro com apenas um hit, né, galera? Já que se a gente for colocar a balança, a estaca é o ponto fraco dos vampiros, né? Eu tô levando uma aqui comigo. Não sei se vai ser o suficiente. Mas a gente vai tentar usar, fechou? Além disso, eu tenho o nosso escudo, né? A gente pode ficar muito bem protegido caso os vampiros ataquem a gente. E ó, se vocês repararem, aqui do lado a gente já tem um bioma dos lobisomens. Ali na frente tem um, mano. E eu, sinceramente, tenho muito medo de lobisomens. Sei lá, eles têm uma aparência muito horrorosa. Olha isso. Será que eles me atacam só de eu chegar perto? Olá, amigão lobisomem. Opa. Ó, meu Deus. Não adianta muita coisa não, eles saem do bioma dele. Ei, bota pro seu bioma. Bota pro seu bioma. Não, bota pro seu bioma. Ai, matei. Deixa eu ver. Não, não fui infectado, mas ele me deu uma mordida, galera. E eu consegui essa liver, que eu não sei o que significa. Agora eu quero falar com você que cura de assistir filmes, séries, animes e desenhos animados. Aí o YouSign é o lugar certo pra você assistir tudo que você gosta. E o melhor, é de graça. Você pode acessar pelo celular, pelo PC, Smart TV e até TV Box. É muito fácil de usar e de achar aquele lançamento que não tem lugar nenhum. Tem conteúdo dublado e legendado. Você pode assistir em HD ou em Full HD na mais alta qualidade. Perde tempo não. Bate agora o YouSign pra assistir com a sua família e amigos. Link na descrição e no comentário fixado. Mano, eu preciso tomar muito cuidado. Se eu for mordido por um lobisomem, eu posso pegar o vírus da licantropia. Assim como eu posso pegar o vírus do vampirismo, caso o vampiro me morde. Eu preciso, mano, ficar atento. E olha só, a chuva está passando. Graças a Deus. Bom, gente, de acordo com as minhas coordenadas, né? Aqui do lado a gente meio que já tem uma ilha. O lugar, o bioma, aonde ficam os vampirões. Só que eu tô vendo uma mansão ali em cima, galera. Parece que aquele ali é o bioma aonde tem lobisomens. E tem um village ali. Será que ali vai ter alguma coisa pra gente? Eu vou passar aqui só pra dar uma olhadinha, né, galera? Porque qualquer item que a gente encontra aqui pode ser de extrema ajuda, tá ligado? Eu só preciso ficar atento porque esse aqui realmente é o bioma dos lobisomens. Mas aparentemente eu não tenho nenhum. Porque os villages estão andando suave ali. Bom, vamos ver, né? Outra coisa que pode ser é que esses villages têm o vírus da licantropia. Ou seja, eles podem se transformar em lobisomem. Tem essa possibilidade, tá? Eu não reparei muito bem, galera. Mas aparentemente eu não tenho o machado, velho. Não tenho. Vou tentar entrar pela porta da frente. Olá, village. Deixa eu ver se ele troca alguma coisa. Ele não troca nada. Olá. Ah, eles não trocam nada. Será que eles são lobisomens? Eu preciso ficar atento. Aqui nós temos iron e gold. Tem essa madeira também. Vou levar. Não, tem isso aqui também. Ai, meu Deus. Tem lobisomem aqui. Galera, tem lobisomem aqui do lado. Uma maçã. Mais madeira. Essa faquinha não vai servir de porcaria nenhuma. Mas eu vou levar o iron. Tá, vamos sair daqui, galera. Porque esses villages são estranhos, né? Vai que eles de repente me atacam aqui. Então, bora vazar e bora encontrar o bioma, aonde estão os nossos queridos inimigos vampiros. Bom, eu vou ficar com a estaca na mão, porque provavelmente a estaca é o que é mais letal pra eles, né? Eu acho que a gente levar espada, essas coisas não vai adiantar. Porque se eu não me engano, vampiro tem imortalidade. E vampiros também são seres, assim, tipo, muito fortes, tá ligado? Eles se regeneram com certa facilidade. Aparentemente, no bioma dos vampiros, não tem nenhum, mano. Tô vendo um morcego ali. Vai que ele se transforma, né? Mas, ó, tá vaziozão. Será que eles estão em algum lugar, mano? O que é aquilo? Tá, eu vou tentar entrar, mano. Mas eu vou ficar muito atento, porque, de verdade, eu não quero ter mordido por um vampiro. Eu não quero me transformar em algo sem vocês votarem. Então é por isso que eu preciso. Votem o mais rápido possível. Mas vota muito, porque eu preciso saber, meus queridos. Se vocês querem que eu seja um vampiro ou um lobisomem. Mano, tem um morcego vindo na minha direção. Será que esse morcego me ataca? Eu tô escutando um Enderman também. Beleza, entramos aqui, gente. Tem que ir sem medo, tem que ir na coragem, porque o negócio aqui é frenético, tá? Mano, quando a gente entra, já fica essa neblina que a gente não consegue enxergar nada, galera. Basicamente, essa neblina é feita a proteger os vampiros do sol. Porque, olha só, o sol tá ali, mas os vampiros não morrem. Ele tá ficando de noite, galera. Meu Deus do céu. A poça de sangue está aqui. Nenhum vampiro até agora apareceu. Jesus Maria José. Esse bioma é bem menor, galera. É outro bioma de vampiro, só que ele é bem pequeno. Ai, meu Deus. Tô escutando barulho de passos, velho. Dá medo demais isso daqui. Será que isso aqui é um vampiro? Mano, eu bati. Vampiro me deu brightness. Isso é normal, tá? O vampiro sempre tá cegueirando a gente. Olha ali, galera. Já tem um vampiro ali na frente. Vamos lá. Sem medo, galera. Sem medo. Vamos atacar o vampiro. Vai. Não tá adiantando nada. Galera, não tem como. Vai ter que ser com a espada. Vai. Aí, matei. Mano, a porcaria desse negócio não faz nada. Pra que ser no estaca se ela não mata o vampiro de uma vez? Até onde eu sei, se a gente acerta a estaca no coração, o vampiro morre. Mas aqui não é o caso. Detestei. E olha só, chuvinha de novo, né? De quebra, de leite. Mano, tô triste. Eu pensei que eu conseguiria matar os vampiros com muita facilidade tendo a estaca, né, galera? Aqui nesse biome, aparentemente, também não chove, galera. E tem umas plantas pretas aqui, né? Muito estranho. Eu não sei o que foi que aconteceu, galera. Eu não sei se eu tô usando de forma errada. Se alguém souber, pode comentar aí embaixo. Mas, simplesmente, não. Não vou, galera. A nossa estaca não serve de nada. Eu bati no bicho com a estaca e o vampiro ficava vivo assim, mano. Não adianta bosta nenhuma. Bom, vamos fazer o teste em outro vampiro, galera. Eu vou dar uma procurada pra ver se, de repente, eu acho aqui, né? Vai que aparece algum vampiro. Meu Deus, tá ficando tudo escuro. O que que é isso? Tá, entrei aqui, mano. Que escuridão. Meu Deus, é muito escuro, galera. Não sei se vocês de casa vão conseguir enxergar, porque eu não tô. Mano, é muito escuro esse bioma à noite, velho. É sinistro. Vou até dar uma olhada pra ver se eu consigo aumentar. Mano, o Brighton já tá no máximo. E eu preciso mexer aqui em outra configuração. Dynamic Lights. Pronto. Mano, com isso aqui, eu consigo até enxergar melhor. Mas, velho, é loucura a gente entrar no bioma dos vampiros com essa escuridão toda. Olha ali o vampirão. Mano, se eu ficar aqui desse jeito, pode ser que eu chame a atenção dos vampiros. E pode ser que eu seja mordido. Não é uma boa ideia. Se eu não me engano, existe um jeito da gente meio que se tornar literalmente um caçador de vampiros. A gente só precisa encontrar a vila e o lugar certo pra gente aderir a esse grupo. Me tornando um caçador de vampiros, talvez eu consiga usar a estaca com muito mais facilidade. E fica aí a pergunta, será que eu viro mesmo o caçador de vampiros real? Bom, galera, não sei a opinião de vocês, mano. Mas eu, sinceramente, estou vazando, galera. Eu tô indo embora daqui, mas eu não quero ir por aqui, velho. Não quero ir por aqui. E, mano, se liga nessa escuridão. Real, essa escuridão tá dentro de verdade. Meu Deus do céu. O mod meio que deu uma atualizada, né, galera? Então, tipo assim, aparentemente agora, no bioma dos vampiros à noite, é realmente escuro. E a gente precisaria de uma night vision pra gente conseguir enxergar. Ai, meu Deus, que que é isso? Tô entrando numa floresta aqui. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, velho. Mas, bom, meio que moeou, meus queridos. Moeou o nosso plano. Não dá pra gente seguir em frente assim como um caçador real de vampiros, né? A gente precisa encontrar a vila em questão e ir até lá e se transformar, né? Num caçador verdadeiro. Então, mano, o que é aquilo? Tem um pillage ali. Esse é um pillage. E ele é potente. Quase morreu, gente. Quase morreu. Vamos ver. Aqui tem a bandeira deles, né? Mas, de repente, pode ser que tenha algum item, galera. Isso aqui é interessante, ó. Parece ser a base desse pillage. Deixa eu ver. Mas não tem nada, galera. Não tem nada. Só a craft table e essa fogueira. Fiquei triste. Ah, tem sim. Na verdade, não tem, não. Bom, galera. Aqui eu já estaria entrando no bioma dos lobisomens. Pra derrotar lobisomens, a gente precisa de prata. Eu não sei onde é que a gente encontra, mas eu vou dar uma minerada pra ver se a gente acha prata. Porque a gente também pode virar um caçador de lobisomens. Imagina só que louco. E, ó, ali na frente já tem um, mano. Minha nossa senhora, galera. O lobisomens dá mais medo que vampiro. Vamos voltar pra nosso build de residência, galera. Não compensa a gente virar um caçador de vampiros sem ser um caçador de vampiros, né? A gente é meio que amador. A gente só tá indo atrás dos vampiros. Só que é burrice. É loucura, entendeu? A gente não pode fazer isso. Mano, tem vampiro sem ser no bioma dos vampiros. Olha aquilo. Ele está só me olhando ali esperando chegar perto dele. Eu vou tentar matar ele com a estaca agora. Vamos testar mais uma vez. Mano, a estaca não dá dano nele, galera. Se liga. Vamos com a espada. Aê. Mano, a estaca não dá dano. A estaca eu preciso aprender a usar, mano. Eu não sei usar a estaca. Mano, preciso voltar pra minha base o mais rápido possível. Eu nem lembro onde é que é a minha casa. Eu acho que é pra cá. É, galera. De noite parece que os vampiros estão em todos os lugares, né? Não é muito inteligente a gente ficar por aqui. Eu precisaria encontrar uma vila que tivesse os caçadores. Eu já vi essa, galera. E essa aqui realmente não vai ter. A gente não tem os caçadores de vampiros aqui pra gente se juntar a eles. Então, meio que não tem o que fazer. Vou ter que procurar outra vila mesmo. E bora voltar para o único lugar que realmente é seguro. A nossa casa. O nosso lar, meus queridos. Meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que é aquilo? Meu Deus! Tem umas slimes voadoras ali. O que que é isso? Eu vou entrar dentro da minha casa. Chega, chega, chega. Fecha a porta. Aqui é o único lugar que eu estou verdadeiramente seguro. Olha só. Está anoitecendo. Estamos pertos de irmos até o nosso objetivo. Eu abri uma votação incrível aí pra vocês nos comentários, mano. Deu mais de mil comentários no primeiro vídeo da série. Vocês simplesmente querem que eu me torne um lobisomem. Pensando nisso, é o que eu vou fazer hoje, né? Pois bem. Esse bioma aqui na nossa frente é o bioma dos lobisomens. Lá na frente nós temos um bioma dos vampiros. Só que o nosso objetivo é se tornar um lobisomem porque foi muito votado. E vocês querem que eu seja um colobo. Tem ideia dos poderes que eu vou ter depois que eu me tornar um lobisomem? Um homem misturado com um lobo vai ser incrível. Pois bem. Aproveitando que anoiteceu, galera. Este é o momento de nós irmos até este local. Meu Deus do céu, o olho branco do bicho me assustando aqui. Parece o bicho do Herobrine, meu Deus. E, galera, é bem simples, né? Até onde eu sei, pra gente se tornar um lobisomem, a gente precisa ser mordido por ele. Só que a gente também não pode morrer. Então, a gente precisa ficar atento. Galera, a mordida do lobisomem pode ser fatal, né? Se levar em consideração que ele é um lobo misturado com um homem, né? A gente vai estar ligado que é uma criatura extremamente forte. O lobisomem se destaca pela sua força, galera. E sua mordida que é simplesmente mortal. Só que, por incrível que pareça, aqui no bioma dos lobisomens eu não tô vendo nenhum. O que que tá acontecendo? A única coisa que eu vejo é um urso. Do nada um urso, galera. O urso pode me atacar. O barulho tá vindo do urso e eu pensei que tinha um lobisomem perto de mim. Tô decepcionado. Vamos andar por cima das árvores, gente? Porque é mais fácil pra gente se organizar. A gente consegue ter uma visão mais ampla, né? E conseguir ver se os lobisomens estão próximos ou longes. Mas, mano, ali já tem um lobisomem, galera. E é um dos pretos. Eu queria ser mordido por um alfa, pra ser sincero. O alfa, galera, pode ter uma mordida muito mais letal. Mas também pode conter muito mais o veneno da licantropia. Então é esse meu objetivo. Só que, o meu medo é encontrar um alfa e ele me dá uma mordida só ele matar. Porque, tipo assim, a mordida dele com certeza vai ser mais forte. Pra quem não conhece, os lobisomens são divididos por alcateia. E dentro de cada alcateia vai ter um líder. Esse líder é chamado de lobisomem alfa. O mais forte entre eles. O da hora desse bode de lobisomem é que a gente pode escolher qualquer tipo pra gente ser. A gente tem que ganhar poderes. E a gente pode escolher ser o mais furtivo, que é o pequenininho que vocês viram ali, que sumiu. Meu Deus, cadê ele? Ou ser um grandão, galera. Como vocês já viram nos outros episódios. Aqui tem uma vila, galera. E aqui tem vários pães. Eu não sei se pães, galera. Vou pegar... Meu Deus! É um alfa, meus queridos. É um alfa que tem ali. Mano, ele tá vindo na minha direção. E agora, galera? O que eu faço? Tem outro alfa ali. Começou a aparecer o lobisomem adoidado. Meu Deus, galera, tá? Vamos lá. Ai, 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 ai. Ele me acertou. Eu não sei se eu estou com o vírus da licantropia. A gente vai tirar essa dúvida agora. Não, galera. Ainda não estou com o vírus da licantropia. Tem dois aqui. Mano, tem um coelho amarelo e um coelho vermelho. O que será que é o mais poderoso? Ai, 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 ai. Ele perrou. Galera, eu ainda não estou com o vírus da licantropia. Eu acho que consegui, galera. Só que agora tá tudo virando. Posso correr. Errou. Ai, tem muito bicho aqui. Corre, Berg. Corre, Berg. Minha casa. Minha casa. Minha vida. Corre, 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 corre. Fechei. Sobe para o dali de cima. Sobe, 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 sobe. Boa, galera. Conseguimos. Eu acho que eu estou com o vírus. Lupus sanguinem. Meu Deus do céu. Não sei nem ler isso daqui. Lupus sanguinem. Acho que é esse o nome, galera. Acho que é assim que se fala. É, galera. Oficialmente estamos infectados com o vírus da licantropia. Isso significa que em breve eu vou me tornar um lobisomem, como vocês tanto pediram. E a gente vai ter todos os poderes desses bichanos, velho. Vai ser muito louco. Mas pelo que eu sei, a gente precisa dormir, galera, para poder dar certo, entendeu? A transformação. Então, bora dormir. Vamos ver se tudo vai dar certo. Acordamos. Olá. Bom dia. Saiu o vírus. Galera, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu me transformei, galera. Se liga só. Eu sou um lobisomem. Deixa eu dar uma olhada. Ó, a gente pode ter uma skin tipo 1, skin tipo 2 e skin tipo 3. Eu não sei o que é isso, galera. Será que é a cor da pelagem dele? Preta. E essa aqui que é marrom, galera. Eu prefiro a preta, né? A preta é muito mais brava. Olha as minhas garras, meus queridos. Eu tô muito massa. Aparentemente, eu não consigo, galera, escolher um modo besta. Um modo sobrevivente, né? E esse modo, tipo como se fosse o alfa, licântrope. Que fica em duas patas e tudo mais. Esse modo besta é em quatro patas, tá? Então, é isso, gente. Eu sou oficialmente um lobisomem. O problema é que eu só me transformo à noite. Então, tá de dia. Eu posso sair suave. Eu não sei. Ali embaixo tá parecendo que eu tô no nível 1. Eu preciso descobrir como é que a gente vai pros próximos níveis. Meus queridos, vamos aproveitar, né? Que tá de dia aqui. E vamos fazer algumas coisas. Eu tava olhando e tem certos lugares que a gente ainda não explorou. Eu tô com medo daqui de ser uma cabana de caçadores de lobisomens, né? Porque agora tem isso. Eu posso ser caçado por caçadores de lobisomens ou caçadores de vampiros. Eu não sei como é que funciona. Mas, basicamente, agora a gente é como se fosse uma criatura hostil. Uma criatura sobrenatural. Não sei como eles conseguem perceber, galera. Porque, tipo assim, eu sou normalzão. Eu não tô com orelha nem nada. Só quando fica a minha noite. Então, por enquanto tá de dia. É bem suave. Mas aqui eu tô percebendo que tem um baúzinho ali. De repente, pode ser que tenha alguma coisa. Deixa eu ver. Galera, eu fui trollado. Quase que eu morri. Eu não como pães. Eu preciso de carne. Gente, o baú tem vida. O baú tá tentando me matar. O que é isso? Meu Deus, socorro. Foi trollado pelo baú. O que tá acontecendo? Mano, é literalmente isso. O baú tá querendo me matar. E eu tô com pouca vida, mano. Eu vou precisar correr, galera. Eu preciso encontrar carne. Eu não sei se eu como carne crua, né? Porque um lobo, galera, se eu for parar pra pensar, ele vai comer carne crua. Ele não vai procurar uma carne refinada, uma picanha. Ele vai procurar carne crua mesmo. Não tá nem aí pra nada. Eu só preciso encontrar os mobs que tem carne porque eu tô morrendo de fome. Minha vida tá pouca. Cadê as ovelhas? Cadê as vacas? Cadê os porcos? E eu não posso comer pão. Aquele falta de dignidade, né, gente? Agora eu tô como humano. Eu deveria poder comer pão. Ahá! Ovelhinhas! Eu sinto muito, minhas queridonas. Mas, infelizmente, vocês serão minhas presas. Galera, minha força aumentou. Uma espadada só, eu tô matando as ovelhas, né? Deixa eu ver se eu comer a carne crua, vai servir de alguma coisa. Enche duas, mas eu acho que pode encher mais. Eu preciso de mais. Eu preciso de carne. Meu Deus, o que é isso, galera? Tem um titanque! Ele vai querer me devorar. Eu sou um bisomem. Meu Deus. Galera, ferrou. Tá, eu preciso correr. Não vou em direção da minha casa, que ele pode destruir minha casa. Galera, o que foi que eu fiz? Da onde que surgiu? Eu pensei que eles acabam dentro. Eu só descobri nele. Meu Deus, o que é isso? Ficou pra trás, galera. Mano, que medo, galera. Pra quem não conhece, aquela criatura que a gente viu é um titã. Os titãs são conhecidos por comer pessoas. E são criaturas que têm um olho só. Você pode ver que ele é gigantão ali, né? E, mano, olha só o tamanho daquele bicho. Mais um problema, meus queridos. Temos um ciclope perto da nossa casa. Galera, eu falo titã, mas tipo, é titã, ciclope, é gigantão, tá ligado? Tem um olho só e tudo mais. Pra mim, é a mesma coisa. Desculpe se você estudou eu por isso, tá? Mas é isso. Eu percebi que a minha força aumentou bastante, né? Eu tô feliz por isso. Porque, assim, sendo um lobisomem, força vai ser um dos poucos detalhes que a gente vai ter. E eu não vejo a hora de poder ficar de noite, galera. Eu quero ver se a minha transformação vai ser completa. A gente tá nível 1 e eu preciso descobrir como que a gente vai chegar no nível 2. Provavelmente a gente vai ter que criar um altar. E esse altar não é nada fácil de fazer. A gente vai precisar de pedra e umas paradas aí. Vou dar uma pesquisada, inclusive. Muito bem, esquentamos aqui outra carne. Vamos colocar os peixes pra esquentar, né, galera? Isso aí vai matar a nossa fome de um jeito hardcore. Agora, é só esperar ficar de noite mesmo, meus queridos. Tem um lobisomem ali? Eu vou fazer o teste. Será que ele vai me atacar? Olá, meu amigo! Olha só, somos da mesma raça. Somos da mesma espécie. Por que ele tá me olhando assim? Eles estão me olhando muito estranho, galera. Minha Nossa Senhora! Ai, tem a árvore aqui! Eles não me atacam! E aí, parceiro! Agora somos amigos! Eu tenho certeza que você vai me adorar. Porque, olha, eu sei que foi vocês dois que me transformaram e tudo mais. Então, significa que agora vocês são alfas, né? E eu agora sou um beta. Não é isso? Mano, tá lotado de lobisomem aqui. Que da hora! Galera, esse lobisomem, por algum motivo, ele tá cheio de efeito. O que será que ele tá fazendo? Será que isso aqui é um alfa, galera? Isso é uma ótima pergunta. Bom, então podemos perceber que os lobisomens não nos atacam. Isso é perfeito, galera. Agora a gente pode andar no bioma dos lobisomens à vontade. Eu acho que tem até uma aldeia, né? Uma vila no bioma dos lobisomens. A gente pode ficar lá, suave e bright, que eles não vão fazer nada contra nós. E olha só, está anoitecendo. Vai começar o processo. Será que com o faraó se tornar um lobisome oficialmente? Mano, não vejo a hora. E é isso, gente. Só está se pondo. Seja o que Deus quiser. Eu espero poder me transformar, né, galera? Se esse primeiro nível não se transformar, eu vou ficar muito triste. Porque, tipo assim, eu quero minhas orelhas. Eu quero minhas garras. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar nossa armadura, nosso escudo. E vamos ver o que vai acontecer com nós outros quando subir a lua daquele lado. Olha só. Será que vai ser lua cheia? Olha só, galera. Olha só. Olha só. Galera, agora que eu estava percebendo. E basicamente a gente tem esse edit actions, né? A gente não tem nenhuma ação, pelo menos nesse momento, porque a gente não desbloqueou, tá ligado? Mas já somos um lobisomem, como vocês bem podem ver. O único problema é que não é lua cheia. Eu não sei se eu preciso da lua cheia para poder me transformar. Então, tomei bad. E aqui também a gente tem essa possibilidade, ó. Será que isso aqui é Partial Turn? Ah, galera. Eu acho que eu vou precisar da minha primeira pontuação para a gente conseguir se transformar em lobisomem de noite. Aparentemente, essa primeira forma, eu não sou um lobisomem. Eu estou triste de verdade. Eu queria muito poder me transformar, mano. Então, eu vou ter que dar uma pesquisada para saber como é que a gente vai fazer para conseguir se transformar em um lobisomem de noite. Então, eu tive que coletar pedra, derrotar vários lobisomens para conseguir os itens necessários e criar o altar de lobisomem. Além disso, eu tive que também craftar o próprio altar. O bom é que era algo bem facinho. Muito bem, meus queridos. Agora eu tenho tudo que eu preciso para a gente conseguir fazer o nosso altar, tá bom? Eu até deixei uma parte aqui específica, né? Bem ajeitadinha para a gente já deixar tudo do jeito para conseguir fazer. E é aqui. Este foi o lugar escolhido. Aproveitando que dá de noite, né? E só de noite a gente consegue fazer o ritual. A gente vai ter que colocar tudo aqui. Então, a gente coloca um aqui. Um, dois, três. Coloca outro aqui. Muito bem. Acho que é assim. A gente coloca isso aqui no centro. E a gente vai e acende aqui, galera. Não sei como é que funciona, mano. Não sei se a gente precisa de Missing Structures. Bom, galera. Depois de um tempo, eu descobri uma coisa. Eu estava errado esse tempo todo. Basicamente, a gente precisa de quatro desse. Um em cada canto. E esse negócio aqui é a paradinha que tem que ficar no meio. Mano, o mod atualiza e muda tudo. A gente meio que se quebra. A gente se lasca. Mas vamos lá fazer, né? E vai ter que esperar ficar de noite de novo. Pelo visto, vai demorar pra caramba. Ei, moços. Sai daqui. Deixa eu fazer meu ritual. Você já é lobisomem. Eu quero me transformar em um. Muito bem, gente. Já está de noite. E agora já podemos fazer o nosso ritual, acredito eu, né? Vamos colocar aqui os ossos quebrados. E aqui colocaremos os fígados, né? Eu não sei se é assim que funciona. Mas vou apertar Shift e botão direito. Não, não é assim que funciona não, galera. O que eu preciso fazer? Eu não sei. Galera, eu acho que eu tinha que apertar Shift e apertar com o botão direito. Só que eu estou pegando o negócio. Deixa eu tentar acender aqui. Aê, foi. Foi, meus queridos. Acho que deu certo. Começou a subir um monte de partículas. Ih, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Se compara a ossa e transformará em um lobisomem da meia-noite. Olha só. Eita, ficou tudo escuro. Meu Deus, o que aconteceu? Gente, eu subi. Olha ali embaixo. Nível 2. Graças ao Deus. Deixa eu sair daqui que tem um passarinho aqui fazendo um barulhão danado. Galera, acho que agora a gente vê que já consegue upar algumas coisinhas, né? Olha, eu estou com esse negócio aqui que eu não sei para que serve, galera. Isso aqui serve para quê? Eu ganhei de um lobisomem. E eu estou com ele e não sei para que serve. Mas, ó, aqui em Skill Screen, a gente pode já liberar alguma coisa. Porque a gente tem um Skill Point. Vamos lá? Liberamos. E olha só. Viramos um lobisomem. Galera, se liga, meus queridos. Eu estou muito bonito, né, de lobisomem? Dá uma olhada, dá uma olhada. Fala aí o que vocês acham. Mano, está muito da hora eu tocar minhas garrinhas ali e tudo mais. Eu também tenho minhas orelhas, ó. Achei zincozo do baile. Será que a gente fica mais poderoso assim, galera? Eu não sei. Eu precisava testar para ter certeza. Só a minha visão fica muito estranha, né? Como vocês podem ver. Mas, eu não estou com nenhum efeito de força, nem nada do tipo. Eu consigo dar mordida, aparentemente, ó. E, ó. Eu estou batendo aqui, não adianta de nada. Matei-lo? Bom, acredito eu que eu tenho uma força a mais, galera. Porque, olha só. Eu estou bem diferentão, como vocês podem ver. Ai, ai. O mais importante é que estamos com as nossas garras e as nossas orelhas. Viramos um lobisomem quase que completo, gente. Eu só preciso aprender a me transformar nas outras formas, né? Eu quero virar um lobisomem completo. Por enquanto, a gente é metade lobisomem, tá vendo? E sempre quando fica de noite, a gente fica desse jeito aqui, ó. É da hora, galera. Eu até que curtir, porque eu me sinto mais rápido e tudo mais, né? Vamos ver aqui se a gente consegue acertar o bicho. Opa, opa. Esses bichos vão se arrepender. Eu quero saber qual é o negócio da mordida. Como é que eu dou a mordida nele? Não, sai daqui. Não sei como, galera. Eu ainda não sei dar a mordida, mano. Eu preciso aprender a dar a mordida. Mas, ó. O que é isso? É um vampiro, galera. É um vampiro. Fim da mãe. Ele matou um dos meus amigos lobisomens. Era uma vampirona, galera. Que pilantra, meu irmão. Vocês viram isso? Eu vou correr pra dentro da minha casa, né? Vou tentar olhar pro Enderman ali, senão vai dar problema. Gente, viramos um lobisomem. Tô muito feliz, tô muito contente. Porque agora nós temos nossas orelhas e nossas garras, como vocês podem ver ali embaixo. Mano, agora o objetivo é a gente evoluir cada vez mais. Eu vou dar uma pesquisada sobre o mod, porque eu tô bem perdido, tá? Algumas coisas mudaram desde a última vez que eu joguei isso daqui. Então, muita coisa tá diferente. Mas tá muito insana, galera. A gente vai aprender junto aqui e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Finalmente a noite e agora eu já posso usar os meus poderes de lobisomem. Como vocês bem sabem, eu me tornei um lobisomem aqui no Minecraft. Foi muito simples. Eu só precisei ser mordido por um lobisomem. E aí, eu contraí o vírus da licantropia, me tornando um homem lobo. Mas a gente não tá nem perto de chegar ao poder que a gente quer, né? Porque eu queria poder me transformar nesses lobisomens assim. Olha só que louco. Vou ficar com o olhão brilhante assim, nessa forma de lobo rápido. E tem outra forma também que eu preciso achar, mano. Que é a forma do lobisomem mesmo, quando ele tá em pé, tá ligado? A parada é que temos aqui esse altar. E aqui nós conseguimos fazer tudo o que a gente precisa, né, meus queridos? Então, eu vou colocar todos os ossos que eu coletei. E vou colocar todos os fígados também. Porque basicamente a gente precisa matar lobisomens pra poder ficar forte. Entendeu como é que funciona? Não, bicho, não me ataca agora, não. Deixa eu ir pra Spenton. Deixa eu evoluir. Aê, ficou tudo preto. E agora, provavelmente eu vou pro nível 3. Aê, nível 3. Mano, eu preciso matar esses Spenton. Esses bichos não estão atacando do nada. Vem, queria aprender a dar minha mordida de lobisomem. Bom, galera, acho que aqui embaixo a gente meio que tá seguro. Eu já subi o próximo nível. Então, acho que dá pra gente já melhorar nossas habilidades. Muito bem. Skill Screen. E a gente já pode ter Night Vision. Galera, isso é perfeito. Agora, eu preciso pensar pra que lado que eu vou do poder. Esse aqui, Six Sense. Sense? Eu não sei o que isso significa. E aqui tem outros poderes boladão. Galera, eu acho que essa aqui é a melhor forma que tem. Esse Rage aqui vai me deixar bem mais forte. E tem essa Beast Form. A forma da Beast. É isso aqui que eu preciso. Então, eu preciso subir mais alguns níveis. Só que esses bichos bem que podiam deixar, né? Pra quem não tá entendendo, essa aqui é a forma que eu quero ficar, meus queridos. Um lobisomem besta. Agora, eu quero falar com você que cura de assistir filmes, séries, animes e desenhos animados. Aí, eu não saio do lugar certo pra você assistir tudo que você gosta. E o melhor, é de graça. Você pode acessar pelo celular, pelo PC, Smart TV e até TV Box. É muito fácil de usar e de achar aquele lançamento que não tem lugar nenhum. Tem conteúdo dublado e legendado. Você pode assistir em HD ou em Full HD na mais alta qualidade. Perde tempo não. Bate agora o YouSign pra assistir com a sua família e amigos. Link na descrição e no comentário fixado. Mas bom, vamos voltar pra nossa casa porque tem algumas coisas que a gente precisa fazer, meus queridos. Eu quero muito ir até aquela dungeon que tá aqui na frente da nossa casa. Tô falando daquela dungeon ali, tá, meus queridos? Aqui dentro eu tô mais seguro, então é mais suave eu ficar aqui, tá? Mas, tipo assim, pra ir pra lá eu preciso ser mais forte, né? Eu descobri que tem como fazer este minério de Steel Ingot, né? Basta a gente fazer assim, rodear, que a gente vai fazer esse minério de Steel. Galera, esse minério de Steel, ele é muito bom. E por que que ele é muito bom? Pelo simples fato dele ser bem mais reforçado, né? Ele não é metal, ele é aço, ele não é ferro. Ele é aço mesmo, aço poderoso. Vou ver, galera, se dá pra fazer armadura disso. Ó, parece que dá. Galera, não tô encontrando, mano. Será que só tem como fazer o peitoral? Mas nem o peitoral tá aparecendo aqui. Só tem um problema. Quando eu sou lobisomem, como vocês podem ver ali embaixo, a gente meio que não tem proteção. A gente precisa fazer a nossa proteção. E como vocês estão me vendo aqui neste momento, eu estou sem armadura. Mesmo estando com a armadura aqui, né? Tudo certinho no meu inventário. Porém, eu consigo me destransformar. Aparentemente. Não consigo. É, galera, não dá pra transformar ainda. Não tenho controle desse poder. Mas quando eu me destransformo, simplesmente aparece a armadura. E minha barrinha de armadura fica mais cheia, tá ligado? Mas vamos fazer o que temos pendente, meus queridos. Eu vou entrar nessa dungeon aqui e vou ver o que a gente pode encontrar lá embaixo. Provavelmente existem itens muito raros, assim, entendeu? Que dá pra gente tentar encontrar. Então vamos descer aqui com o máximo de cuidado possível. Agora com Night Vision fica muito mais fácil da gente se locomover aqui, né? E enxergar, ver quais são os riscos, quais são os perigos. E olha só. Pelo que eu tô vendo, tá até que bem suave. O problema é quando começar a aparecer mob, meus queridos. Aí o negócio vai complicar. Mano, essas dungeons são lotadas de itens, galera. Tem item pra caramba, entendeu? Beleza. Aqui nós temos esse chaminau. Não sei o que que eu não sei o que significa. É mais fraca que nossa calça. E aqui nós temos uma pá. Interessante, que eu não tinha pá ainda. Tem que caçar, galera. Ficar procurando pra ver o que que pode aparecer, entendeu? Às vezes aparecem alguns itens raros, ó. White Shield. Isso aqui é escudo? Seria isso? Caraca! É o escudo mesmo. Escudo branco, boladão, bonitão. Vou ficar com esse. Eu queria saber, galera, quando que as criaturas vão parar de me atacar, né? Se não é consideração que eu sou um lobisomem, meu, que eu sou uma das criaturas, aterrorizantes e tudo mais. E eles vão se atacar com esse tipo. Meu Deus, galera. Aqui a gente tem bastante coisa. Olha só. Tá começando a ver os itens mais raros, ó. Isso aqui, charme, bracelete, eu não sei o que é das contas. Temos aqui, isso aqui parece ser um peitoral. Temos ossos. Olha essa espada. Só que ela só dá 4 de dano, véi. Tem um colar aqui, um amuleto diferenciado. Tem um pote de sangue. Temos um silver. E, mano, tem isso aqui. Dentes de vampiro. Acho que eu vou levar. Não sei se no futuro a gente vai querer se transformar em um vampiro, galera, mas é bom, a gente já tem em mente aqui, né? Que pode aparecer. Pode ser o caso, né? E aparecendo essa possibilidade, eu não perco o tempo, né, galera? A gente pode se tornar um vampirão brabo delas trevas aí. Olha, um peitoral extremamente bom. Deixa eu ver onde eu posso pôr, no lugar do peitoral de iron. Mano, tem muita coisa aqui que eu não sei pra que serve, galera. Tem esse negócio aqui que o nome dele é gauntlets. Ah, são luvas, galera. Eu consigo dar porrada. Vai morrer na porrada. Vai morrer na porrada. Ah, moleque. Que louco. Eu tô usando luvas e junto com as luvas eu tô usando as minhas garras, velho. Isso é muito bom. Isso aqui é da hora demais, galera. E dá um dano considerável, tá? Quatro de ataque da... Não, dá um dano considerável, tá? É melhor usar essa aqui mesmo, a espada. É melhor usar a nossa espada, galera. Bom, tá de dia, galera. Não tem muito o que fazer e aparentemente eu consigo me destransformar sempre que tá de dia, é isso? Destransformei, ó. Agora vocês podem ver minha armadura aqui, boladora delas trevas. Deixa eu dar uma olhada porque a gente conseguiu umas paradas novas aqui, ó. Olha essa armadura. Ela é diferentona, galera. E ela dá uma proteção legal. Tem essas botas que não protegem mais que uma de iron. Então não presta. Porém, nós temos esses amuletos, né? Amuleto da invulnerabilidade. Esse aqui é amuleto da vida. Mano, eu queria esse amuleto da invulnerabilidade. Como que eu posso pausar? Será que eu preciso colocar aqui em algum lugar? Olha! Não consigo, né? Aqui que põe não. É, galera. Meio que eu me lasquei um pouquinho, né, meus queridos? Meio que eu dei uma lascada aí no processo, né? Agora o objetivo é esperar ficar até de noite. Porque somente à noite a gente vai conseguir fazer os processos da licantropia. Bom, galera. De noite já está. Agora basta a gente ir até lá e ver se a gente consegue. E esses phantoms estão aqui de novo, galera. Não é possível, mano. Que esses phantoms vão ficar enchendo meu saco. Toda vez é a mesma coisa, velho. Galera, eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Eu só queria evoluir, mano. Será que eu vou ter que pesquisar de novo para ver como é que faz esse processo louco? Ou é isso? Já está tudo certo aqui, mano. Bom, meus queridos. De acordo com o que eu vim aqui, está falando que a gente precisa pegar mais presas, né? Eu não sei como é que a gente vai fazer isso. Mas temos lobisomens aqui. Então a gente vai usando aí esses lobisomens para nosso favor, entendeu? Então, ó. Já matamos um aqui. Esse nutroponado aqui é azar. Consegui um osso. Agora eu vou tentar para ver o que é que acontece, né? E eu tenho que correr, galera. Enquanto está de noite. Porque se ficar de dia, ferrou. Vamos ver. Eu não consigo, mano. Eu não consigo. Como assim? Eu preciso pegar mais presa. O graçado é que ninguém aqui é uma Alcatéia, mano. Ninguém se ajuda. Ainda bem, né? Porque se fosse vários contra mim, eu estava ferrado. Não sei. Galera, matei alguns lobisomens aqui. E vamos ver se funciona. Parece que a gente precisa destacar o inventório. Agora sim, galera. Conseguimos. Mano, tem um monte aqui. Eu vou pegar tudo para mim de volta, né? Que eu não posso ser besta. Então, galera. Eu acho que eu vou colocar uns oito aqui. E vou colocar... Uns sete aqui. Oito também. Vai, vamos ver. Então, bora acender. Vamos subir mais um nível, graças a Deus. Vai, enquanto está de noite. Enquanto está de noite. Se der certo, eu já subo outro nível ainda hoje, mano. Tomara que dê certo. Aê, foi. Level quatro, gente. Olha só lá embaixo. Muito bem. Não usou tudo, não. Como vocês podem ver, né? Então, vou colocar mais aqui. Vou colocar aqui tudo. Vou colocar tudo que eu tenho. E aí, a gente faz assim. Vamos ver se eu consigo fazer mais outra vez. É. Eu preciso ficar matando lobisomem, velho. Que raiva. Vai. Vamos matar esses lobisomes. Muito bem, galera. Está de noite. Eu matei alguns lobisomens, algumas criaturas. E eu espero que dê certo. Então, ó. Já está tudo aqui. Vou colocar mais. E veremos o que acontece. Beleza? Só deixa eu ficar atento aqui. Já acendeu. Está subindo as partículas. Está subindo tudo. Cuidado com os pentons. E, mano. Vamos subir o próximo level. Vai ser level cinco hoje. Se Deus quiser. Aê, galera. Ficou tudo escuro. Ai, meu Deus. Level cinco, level cinco. Aê. Boa. Agora a base. Agora a base daqui. Vamos embora. Boa. Chegamos. Agora é o momento em que tudo pode acontecer. Vamos lá, galera. Se eu vier aqui em Skyscreen, a gente já vai ter aqui mais dois pontos para a gente usar, né? Então, vamos usar o primeiro aqui no Rage para a gente ficar mais forte. E esse Best Form. Só deixa eu ter certeza, galera. Porque tem isso aqui, ó. Rolling. Acho que isso aqui chama os lobisomens. Ó, tem um poder aqui muito louco. A gente chama os lobos. Mas, mano. Basicamente é isso. Acho que eu vou ficar no modo besta, galera. Isso aqui vai ser insano demais. Vamos ver se a gente consegue ficar no modo besta. Ó, modo besta. Meu Deus, galera. Que louco. Que louco, mano. Muito bem. Estou contente, meus queridos. Agora a gente tem o nosso poder de lobisomem. Se eu não me engano, tem como a gente meio que personalizar, né? Que eu não quero usar um lobisomem marrom. Porque esse aqui é o normalzão. E eu já estou rapidão, como vocês podem ver, ó. Nossa, eu estou muito forte também. Usando espada ainda, meus queridos. Olha a minha mãozinha de lobisomem. Que louco. Vamos fazer o seguinte. Preciso dar uma melhorada aqui no processo, né? A gente precisa virar um lobisomem muito mais bonito. Porque esse aqui está feio. Eu quero o oi vermelho. Mudar a nossa aparência. A aparência de besta. Aí tem o olho. A gente pode escolher um tipo de olho, galera. Deixa eu ver que olho que eu posso pôr nele. Tem esse olho vermelho, pelo que eu estou vendo. Só que tem vários tipos de olhos mesmo, ó. Um olho de número 6. E aqui a gente vê que pode escolher a cor. Olha só que da hora, mano. Então, eu queria ser um lobisomem branco, galera. Mas aparentemente não tem, mano. Ou o máximo vai ter um cinza, tá ligado? Já que não tem, só tem esse cinza aqui. Eu vou ser o lobisomem pretão. Eu vou ser o lobo brabo. E aí a gente pode mudar nosso olho também, né? Porque esses olhos aqui não estão me agradando. Olha esse daqui. Esse daqui é bala, galera. Esse daqui é bala. Olha só como nós ficamos agora, mano. Um lobisomem pretão e tal com o olho vermelho. Isso me lembra até o SCP-023, mano. É muito louco. Quem olhar pra gente vai morrer. Olha meus dentão, galera. Caraca, mano. Que louco. Será que a gente está mais forte agora? Ó, vampiro aqui. Vampiro. Estou acertando ele na mãozinha. Estou acertando ele na mãozinha. Opa. Mano, eu tenho o modo Rage. Eu esqueci disso. Eu posso usar o meu modo Rage. Modo Rage. Ó, modo Rage. Parece que eu fico mais rápido. Fico mais bolado. Olha lá, olha lá, olha lá. Dá muito dano. Ô, modo Rage acabou rapidão, mano. Bom, pelo menos na pancadaria eu já tenho um poder muito massa, né? Eu queria ter as garras, galera. Se eu tivesse as garras, eu conseguiria acertar os bichos com maior facilidade. E minha vida aumentou também, ó. Vocês podem ver ali embaixo. Mas, mano, muito da hora virar um lobisomem. Galera, curti de verdade, mano. Esse é o momento que vocês comentam qual vai ser meu próximo passo, galera. Eu tenho que ir atrás de um lobisomem alfa. Eu quero encontrar um alfa, derrotar ele. E assim que a gente derrotar esse lobisomem alfa, automaticamente a gente se torna um alfa, entendeu? Que negócio top, mano. Eu vou curtir demais fazer esse daqui. Então, comenta aí embaixo se vocês querem que a gente se torne um lobisomem alfa e crie nossa própria alcatéia. Porque sim, nesse modo dá pra fazer isso, mano. Vou criar minha própria alcatéia de lobisomens. Vai ser insano demais. Galera, eu queria ver se eu encontro uma criatura que anda por aqui e sempre me ataca. Só que eu tenho um pouco de medo de enfrentar ela, tá ligado? Ali! Eu estou falando de nada mais, nada menos, do que o lobisomem alfa. Tem alguns alfas por aqui na região e a gente simplesmente tem que tomar muito cuidado. Porque eles atacam a gente sem a gente fazer nada. Tipo, esse aqui é um alfa de level... level 3. E eu não sei, galera. Se a gente matando um alfa, a gente vira um alfa automaticamente, né? Porque eu simplesmente derrotei alguns poucos alfas, dois, pra ser mais exato... E nada aconteceu. Mas fato é que, tipo assim, uma hora a gente vai conseguir virar alfa, né? A gente derrotando esses bichando aí e tudo mais. E pelo que eu sei, a gente consegue deles esses dentes, né? O werewolf touch. É os dentes de werewolf. Será que a gente consegue ingerir isso, galera? Deixa eu ver. Galera, eu ingeri, mano. Eu ingeri o dente dele. Como foi que eu fiz isso, véi? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas configurations e tudo mais. É isso que eu preciso saber. É, galera. Eu acho que não tem nada demais aqui, não, mano. Eu acho que a gente vai precisar derrotar os alfas pra gente conseguir depois, mais pra frente, virar um alfa de verdade. Porém, meu objetivo hoje não é virar um alfa, né, galera? Até porque eu acho que isso vai demorar um pouquinho mais. Na realidade, eu queria evoluir minhas habilidades licântropas, né? E aí a gente hoje vai subir de nível. Como vocês podem ver, eu vi que eu tenho evoluído em off e consegui 5 skill points, né? Que dá pra gente evoluir pra qualquer um dos três lados, né? O lado mais humano, né, do lobisomem. O lado de lobisomem mais furtivo. E o lado do lobisomem, lobisomemzão alfa mesmo, tá ligado? Eu queria muito esse modo aqui, rolling, tá ligado? Porque isso vai me ajudar demais. Então eu já comprei ele aqui, porque daí eu vou poder me transformar em um lobisomem furtivo. Só que a gente ainda tem 4 skill points. Então eu posso escolher entre resistência e força. Eu acho, galera. Pra ser sincero, que eu vou pegar força, tá? Porque minha vida já deu a subida, então eu tô tranquilo com isso. Podemos escolher aqui também se a gente quer um veneno na nossa mordida ou a mordida com sangramento. Pra ser sincero, a mordida com sangramento é melhor, porque a pessoa vai ficar sangrando. E aqui nós temos Blood Dusty. Regenerate health after a kill. Então toda vez que a gente matar alguma coisa, um lobisomem, a gente vai ganhar aqui, né, meus queridos? De quebra, de leve, assim, vida. Isso aqui não é interessante pra mim não, tá? Tem esse modo aqui, ó. Trout Sake Seeker. Que eu não sei o que é isso, gente. E tem esse outro modo, Fart Tain. Tainning. Eu não sei tão bem o que significa, mano. Se alguém souber, pode comentar aí embaixo, demorou? Aqui, pelo que eu tô vendo, a gente pode ser isso daqui, ó. Que eu também não sei o que significa, galera. Se alguém souber, pode comentar aí, tá? Quem mancha mais, que eu sei que tem muita gente que manja. Mas, por outro lado, temos essas coisas aqui, ó. Six Senses. Temos isso daqui, que é Sense, né? Eu não sei, galera, o que esse Sense pode ajudar a gente, velho. Sendo bem sincero. Mas eu acho que eu vou dar esse upgrade aqui, galera. Que a gente pode chamar alguns lobos pra ajudar a gente, tá ligado? Pronto. Usamos quase tudo. E eu não sei. Eu acho que isso aqui... A gente pode comer pão agora? Seria muito bom. Mas não vou evoluir nada, não, galera. Eu vou deixar aqui pra vocês verem falar o que é que dá pra gente evoluir. E a gente continua no próximo vídeo, ok? Agora, o que a gente precisa fazer é anoitecer. Esse meu modo de lobisomem aqui, normal, é bem fraquinho até. Não me deixa tão forte, tá ligado? Mas, existem os outros dois modos que eu posso usar. Deixa eu ter certeza se eu consigo virar aqui o lobisomem gigantão. Esse aqui é a forma besta, galera. Que a gente vira um lobisomemzão bravo. E eu coloquei o olho dele pra brilhar. Não sei se vocês perceberam. Se liga só. É, não sei se dá pra vocês verem, tá ligado? Mas, tá aí. Além disso, a gente tem o modo furtivo. Galera, esse aqui não é o modo furtivo. O que é que tá acontecendo? Destransformer aqui, meus queridos. Eu tô muito triste, porque eu pensei que isso aqui era o modo furtivo que a gente podia ter. Deixa eu dar uma olhada. Licantrope. É isso aqui que eu preciso, galera. Mas, infelizmente, eu não consigo usar meu modo licantrope. O que eu preciso fazer para usar meu modo licantrope? Ah, galera. Eu meio que me ferrei um pouco. Eu só tenho uma skill point. Eu precisaria de mais uma skill point pra eu conseguir este modo. Ou seja, eu vou ter que usar o ritual de novo. Mas não tem problema. A gente consegue aí, né, meus queridos? Com certa facilidade. Então, só vamos esperar ficar a noite que a gente já vai conseguir usar o nosso... Nossa mesa de ritual, tá ligado? Sem contar também que eu acho que eu vou ter que derrotar alguns lobisomens aqui. Mas é coisa bem rápida. É, galera. Tá completamente a noite agora. Acho que já conseguimos fazer o nosso ritual. Então, será que não? Será que eu não consigo? Eu preciso de mais? Talvez eu precise de mais. Eu preciso correr antes que não dê tempo. Algum lobisomem, algum lobisomem. Opa. É esse modo aqui, ó. Esse aqui é o modo que eu quero ficar, meus queridos. Com este modo, eu consigo ficar muito boladão, tá ligado? Agora a gente precisa correr enquanto tá de noite e derrotar mais lobisomem. Porque eu acho que necessita-se mais de carne de lobisomem e também osso quebrado. Então, vamos lá. Galera, já tá anoitecendo e eu preciso pôr tudo. Velho, eu peguei bastante e agora tem que dar certo, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá e vai dar certo. Deixa eu ver. Ai, tá ficando de dia. Tá ficando de dia, gente. A noite tá acabando. Vai mais um nivelzinho, por favor, por favor, que dê certo, que eu não tenho que refazer tudo. Boa, galera. Estamos ali. Level 11. Perfeito, mano. Era tudo que a gente precisava. Galera, toda vez que eu saio do nosso bioma maravilhoso, que é o bioma dos lobisomems, eu sinto que eu pego com um pouco da minha velocidade, da minha força e tudo mais, tá ligado? Então, aqui estamos de volta para a nossa casa. Eu acho que agora nós teremos o nosso novo modo, o modo furtivo. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Já evoluímos aqui. Agora é este modo. Beleza, galera. Deixa eu só dar uma olhada aqui. E parece que está aqui. É isso aqui, ó. Mas eu não consegui... Ah, consegui! Boa, gente. A gente só precisa meio que modificar esse nosso modo, mano, porque o negócio é bolado. O mais importante é que estamos ali no level 11, como vocês podem ver ali embaixo. Amarelinho, laranjinha, tá ligado? É aquilo ali. E agora podemos seguir a nossa missão, né? Como eu tô querendo explorar outros lugares, ficar naquela forma é muito melhor. Só que, tipo assim, a gente precisaria que ficasse à noite, né? Então, o B.O. é isso. Esperar ficar de noite, porque parece que a gente não pode transformar assim quando a gente quer. A gente fica nessa forma, ó. Só que tem um time ali embaixo. Mas, enquanto a gente consegue se transformar, vamos sair aqui do nosso bioma e vamos ali para aquela direção. Para quem não tá ligado aí nos últimos vídeos, eu estou demonstrando para vocês que tinha um ciclope aqui, né? A gente precisa passar muito rápido perto do ciclope, porque ele tem as pernas grandonas. Então, ele é bem rápido. Ele pode conseguir pegar a gente, tá ligado? E o meu objetivo é passar dele aqui sem que ele nos veja, sem que ele nos perceba. Deixa só dar uma olhada para ver onde tem ciclope. Ele desapareceu, mano. É, galera. O ciclope sumiu, mano. Meu Deus. Sem contar que, olhando aqui no mapa, a gente meio que consegue ter uma noção de algumas coisas, né? Aqui tem um ninho de dragão. A gente pode ir até lá só para dar uma olhada. O que vocês acham? E aqui na frente tem outro bioma de lobisomem, né? Será que dentro do bioma de lobisomem eu consigo ficar nessa forma furtiva? E consigo utilizar ela, tipo, para sempre? Veremos. É, galera. Parece que aqui a gente consegue ficar de boa. Dentro do bioma dos lobisomem a gente consegue ficar o tanto de tempo que a gente quer. Porque isso aqui a gente comanda, a gente domina, tá ligado? E, ó, esse aqui é bem mais rápido que o outro, galera. Se liga, ó. A gente corre rapidão demais. Só que quando a gente sai a gente perde nossos poderes, tá ligado? Então, só deixa eu dar uma olhada exatamente no mapa, para onde que eu tenho que ir, né? E é só seguir essa direção mesmo, que a gente vai chegar até o ninho do dragão. Uma coisa que eu reparei é que os caçadores de vampiros não estão nem aí para os lobisomens. Eles só querem os vampiros, né? Então eu passei do lado dele e ele não fez nada. Mano, se liga só na quantidade de dragões que tem ali. Ali tem uma casa. Olha, galera. Galera, a água me dá fraqueza também. Não sei se vocês perceberam, mano. Mas, tipo, sim. Me dá uma fraqueza danada. E ali na frente está nada mais, nada menos, do que o dragão do Ice and Fire. Parece que ele me viu, galera. Ferrou? Ó, esses dragões estão aqui. Mano, ele acordou, galera. Ele estava ali. Eu pensei que ele tinha me visto, ó. Mas é que eu estou passando por dentro das paradas. Mano, ele deu uma louca. Ele está atacando todo mundo ali. E eu estou com... Mano, o que aconteceu comigo? Por que eu estou com esse efeito? Estava com efeito de fraqueza, galera. Por que será? Mano, o dragão está atacando tudo aqui, né? Isso daqui, minha nossa senhora. Ele foi direto para a cidade. Olha isso. O dragão está acabando com tudo. E parece que é uma cidade dominada pelos lobisomens. Ele não pode fazer isso, não, pilantra. Lobisomens. Assim, um dia, quando eu me tornar um alfa, eles vão me respeitar. Mano, o que eu vou fazer para derrotar esse dragão aí? Não tem como é impossível. Olha lá, atacando fogo em tudo, galera. Ai, meu Deus. Ferrou. E eu estou com pouca vida. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. O quê? O peixe me matou? Esse modo de sobrevivência não é tão bom para lutar, galera. Para lutar, a gente precisa virar no modo Werewolf bolado, que a gente fica grandão, ó. Isso daqui sim é massa, galera. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar e vamos modificar, né? Porque, tipo assim, eu sou um lobão todo preto, douro e vermelho aqui, né? Na minha forma de lobisomem, mas eu preciso modificar a minha outra forma, galera, que é a forma de sobrevivência, né? Se eu vier aqui no P, a gente meio que consegue melhorar essas configurações. Ó, por exemplo, modo Survalist. Aí a gente pode escolher o olho, né? Deixa eu ver qual é o melhor olho. Acho que eu vou deixar esse aqui vermelhão. E a gente pode também escolher o tom de pele, que é preto, que já foi escolhido por mim. E a gente pode colocar o olho dele para brilhar. Ah, agora sim, meus queridos. Agora sim eu estou rapidozão. Eu vou lá naquela outra vila e vou me vingar em breve, mano. Eu só quero dar uma evoluída a mais, tá ligado? Eu quero ficar mais bolado aqui, porque eu fiquei muito pistola. O bicho foi lá e me matou pelas costas. Não foi nem o dragão. Eu ia tentar salvar a vila, mas parece que aqueles caras o deixaram. E era uma vila controlada pelos lobisomens. Agora eu vou ficar no meu bioma, que eu ganho mais, ó. E o lugar é meio lojinho, galera. É 441 metros. E eu vou dar um jeito, galera, de voltar lá em breve. Só que eu vou voltar como alfa. Daí eu vou comandar tudo. É isso que eu vou fazer. Se preparem, seus cretinos. Pois com o lobisomem estará de volta muito em breve. Com o lobisomem está de volta. E muito provavelmente nos transformaremos em um lobisomem alfa. Exatamente, meus queridos. Mais um tempo, né? Que eu estou com o meu projetinho aí de lobisomem alfa e tudo mais. E a gente precisa evoluir algumas coisas. Mas não muito. Como vocês podem ver ali embaixo, eu já estou no nível 13, meus queridos. É tudo que eu precisava, é tudo que eu queria. E agora essas rebas que estão aqui vão se transformar em orelhas gigantonas. Em garras enormes e presas simplesmente gigantescas. Na verdade, se eu quiser, eu já posso me transformar em um lobo grandão, galera. Olha só. Olha só, meus queridos, minha forma de lobisomem, tá ligado? Essa aqui é a minha forma besta, né? Não seja besta, tipo, inteligente e tudo mais, tá ligado? Mas, olha só, eu sou um lobisomem pretão com olhos vermelhos. Aquela criatura aterrorizante que parece muito com uma SCP-023. E isso daqui, galera, me dá uma força descomunal. Eu fico muito poderoso de verdade. Porém, não é somente essa forma que eu tenho. Minha outra forma é de lobo pequeno. Essa forma aqui, galera, me dá uma velocidade abrangentemente gigantesca. Olha só. A gente pode correr muito mais rápido que os mobs normais, do que o outro modo e tudo mais. Então, aqui a gente consegue correr, tá ligado? Agora, eu quero falar com você que cura de assistir filmes, séries, animes e desenhos animados. Aí, o Usain é o lugar certo pra você assistir tudo que você gosta. E o melhor, é de graça. Você pode acessar pelo celular, pelo PC, Smart TV e até TV Box. É muito fácil de usar e de achar aquele lançamento que não tem lugar nenhum. Tem conteúdo dublado e legendado. Você pode assistir em HD ou em Full HD na mais alta qualidade. Perde tempo não. Bate agora o Usain pra assistir com a sua família e amigos. Link na descrição e no comentário fixado. Mas, gente, meu objetivo hoje é me tornar um lobisomem alfa, né? Como que a gente faz isso? Chegando no level 14, que é o último level dos lobisomens, né? E aí, hoje, finalizaremos a nossa seriezinha maravilhosa de lobisomens, tá ligado? Gente, o lobisomem não tem muito o que fazer, tá? Como vocês escolheram o lobo e tudo mais, a gente precisa fazer o que vocês pediram, né? Só que o lobo não tem tanta coisa pra fazer. A gente evolui com muita facilidade neste... Como que eu posso dizer? Nesse altar, né? E a gente fica boladão. Então, já estamos fortes. Outra coisa que eu preciso mostrar pra vocês. Se eu vier aqui nas minhas skills, né? Eu dei uma melhorada em outras coisas, né? Eu ganhei mais... Acho que foi duas skills, né? Então, eu melhorei isso daqui. Replode Lust. Isso aqui, né? Quando a gente meio que mata alguém, a gente regenera. Isso aqui é muito bom. Me ajudou a derrotar os lobisomens pra conseguir os ossos. E tem isso daqui também, que é um frag training. Que eu não sei o que significa, mas dá pra gente testar. Deixa eu chegar perto de algum móvel aqui, pra ver o que dá pra gente fazer. Tem vários lobisomens aqui. Eita, tem um lobisomens aqui que tá tomando dano. Mas tem um alfa ali, galera. Tá, vou fazer o seguinte. Como o alfa está ali, eu preciso me transformar em um lobão. E eu descobri que eu tenho o poder da mordida. A gente dá uma mordida descomunal, galera. Vou mostrar pra vocês a minha mordida. Vamos lá. Aí, mordi o alfa aqui. Ó, só que os outros lobisomens também me batem. Aí, ó, matei o alfa. Galera, eu tô muito forte, mano. Eu tô falando pra vocês. Isso aqui me ajudou demais, ó. Pode vir quantos lobisomens forem. Eu regaço todos eles, ó. Isso aqui é muito bom. É isso que a gente precisa. Então, vocês viram, né? O alfa, gente, ele faz com que todos os lobisomens ataquem a gente. É simplesmente isso que ele faz, galera. Então, assim, o bichão é bolado mesmo. E eu, infelizmente, não vou conseguir criar nenhuma alcateia. O mordida ainda não possibilita que a gente faça isso somente com vampiros. Com vampiros, você pode escolher um time lá e levar os caras junto com você e tudo mais. E quem sabe, mais pra frente, eu faço uma série de vampiros. Vocês devem comentar aí embaixo pra saber, né? Se, de repente, vocês querem. E agora, vamos aproveitar enquanto está de noite pra gente chegar no último nível e virar, literalmente, um lobisomem alfa, galera. É isso que a gente necessita, pelo menos, neste momento, tá ligado? Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui todos os rins que eu tenho aqui e todos os ossos quebrados. Com isso, nós só precisamos acender aqui e, olha só, já iremos iniciar o processo para chegar no último level dos lobisomens. O level 14, aonde eu me tornarei um lobisomem alfa, galera. Olha só, vamos ver. Vai ficar tudo escuro. E aí, eu vou chegar no último nível, galera. É bem simples. Eu bolei aqui, como vocês podem ver, ensinei vocês passo a passo. Então, não tem segredo. Parece que foi. Não vi diferença nenhuma, mas tudo bem. Agora, somos oficialmente um lobisomem alfa, galera. Deixa eu ver e falar nisso, se isso aqui dá medo em alguém. É, galera. É esse negócio aqui que eu usei e não sei o que faz, né? Mas parece que as criaturas do Minecraft não nos atacam quando a gente utiliza isso. Ataca sim, ataca sim, né? Outra coisa que eu preciso utilizar. Agora, com o faraó poderoso e lobisomem, vai até a floresta dos vampiros. E eu quero matar vários vampiros. Só de raiva, galera. Vou descontar toda a minha raiva dos vampiros. Fecho essa porta aqui e vamos ver nossas skill points, galera. De acordo aqui, vocês podem ver, a gente só tem uma skill point. Eu não sei exatamente no que dá pra me usar. Mas, ó. Tava pensando de usar esse skill point, galera. Porque daí a gente consegue comer comida de gente, né? É o que eu precisava, de fato. Mas a gente pode melhorar isso daqui. A gente pode ter uma velocidade maior. Wolf Punch. Tá, galera. Eu vou ficar com velocidade. É isso que eu quero. Velocidade. Já estamos mais rápidos. Não aparece o quanto de velocidade que a gente tem, mas estamos mais rápidos. Tá vendo? E agora, eu vou até o bioma dos vampiros. Esse bioma dos lobisomens é gigantesco, né? E aí, a gente só precisa vir até aqui, que é o bioma dos vampiros. Eu quero tentar encontrar aquele vampiro barão, galera. Vampiro barão é tipo um vampiro alfa. É basicamente isso. E estamos chegando, meus queridos. Olha só. Mano, que loucura, né? O bioma dos lobisomens, ao lado do bioma dos vampiros, é apenas uma divisória de terra que divide os dois territórios. Vira e mexe. Um vem pra cá, um vai pra lá e assim vai... Não é possível, gente. Tem um mago aqui me atacando. Beleza. Entramos no bioma dos vampiros. Olha ali. Ali já tem o vampiro barão nível 5. Galera, é muito poderoso. Eu vou ter que tomar cuidado. Ele me tirou a minha força. Galera, ferrou. Ele tirou a minha força. Tem muito vampiro barão aqui. Tem muito vampiro barão. Corre, 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 Berge. Corre. Ele tirou a minha força, me deu slones, deixou eu todo ferrado dentro da Silva. Aí, vampirão. Eu preciso da minha alcatéia. Jesus amado, o que foi isso? O vampiro é pilantra. O vampiro consegue tirar, galera, a nossa força. A gente não consegue acertar eles. São um bando de pilantra, galera. Olha isso. Eu tô com 8 segundos ainda, mano. Que bicho fim da mãe. Mano, não tem como brigar contra os vampiros, galera. Eu precisaria de uma alcatéia. Porque enquanto um é aprendido à força, o outro ia lá e atacava, mano. Mas olha isso. Minha Nossa Senhora. Cabia aquele lobisomem alfa que tava aqui, galera. É aquele? Não. Ali nós temos um alfa-herwolf level 5. Tá. Vou mostrar pra vocês, galera. Quando a gente passa perto dos lobisomemens normal, nada acontece, tá? Vocês perceberam já. A gente passa pra eles e somos todos amigos. Porém, galera, quando a gente passa perto de um alfa, o alfa vai querer reivindicar o seu território. Viu como é que é? Então a gente bate nele e os outros vão vir pra tentar acertar a gente, tá ligado? Olha isso, mano. É muito lobisomem. Minha força tá indo embora. Por que eu tô assim, mano? Eu tava tão forte. Ai, matou eu, mano. Que da mãe. Vem sozinho no pai, seu alfa safado. Mano, esse alfa é muito sem vergonha. Trouxe a alcatéia dele todo dia pra cima de mim. Eu queria fazer uma alcatéia, galera. Seria tão bom. Como você tá vindo aqui, só conversa com um lobisomem aqui. Deixa eu ver se dá pra gente fazer alguma coisa. Ó, tem um aqui. Não consigo, galera, conversar com ele. Não consigo. Não tem nenhuma forma, mano, da gente conversar com esses lobisomems, né? Porque se tivesse como a gente fazer uma alcatéia, seria muito mais bala. A gente conseguia fazer um grupo. Fazer um grupo de sem lobisomem. Ia lá arregaçar pro bioma do zopiro. Era isso que eu ia fazer. Impossível sozinho, galera. Impossível. Então o bote precisa melhorar isso daí, né, meus queridos? Pra gente conseguir ser mais bolado. Mas como vocês podem ver, qualquer um sozinho a gente consegue rebentar aqui, né? Ó, tipo, nada acontece comigo e eu fico suave e brite. E a gente não consegue evoluir mais, mano. Acabou a evolução. Olha lá, a gente tá lá no verdinho. Aí, galera, dei teleporte aqui. E agora cadê esse alfa safado? Mas ali está o alfa e... Mano, é muito forte! O que é isso? A partida dele é... Meu Deus! Eu tinha conseguido matar o zopo com boa facilidade. O que que tá acontecendo? Galera, será que eu perdi meus poderes? Mano, aquele vampiro me amaldiçoou, galera. Eu tava tão forte, aquele vampiro acabou com a minha vida. Não é possível, gente. Ó, eu tenho isso aqui, ó. Bracelete da vida. Eu tenho esse bracelete da Meiji, não sei o que, sei lá. E tem esse outro aqui que é bracelete de ataque speed. Eu não sei se eu consigo usar isso. Vamos ver. Bom, galera, não tá aparecendo aqui pra mim, mas eu usei os braceletes, mano. Que negócio estranho, né? Poxa vida, fiquei bolado, fiquei bolado. Que agora que eu subi pro level 14, parece que eu tô mais fraco do que quando eu tava no level 13. No level 13 eu tava invencível, meus queridos. Eu arregaçava todo mundo. Cadê o alfa? Cadê o alfa? Que eu ainda vou matar ele. Vai ser meu último ato. Vai ser meu último ato derrotar aquele alfa de level 5. É o mais bolado que tem, galera. Level 5. Tá bem ali. Ai, meu Deus do céu. Beleza, gente. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Eu não tenho nada aqui a meu favor. A gente vai tentar, vai. Não! Ah, juntou tudo em mim! Não! Não é possível o negócio desse, gente. Não é possível. Olha, eu desisto. Eu desisto. Não gostei de ser lobisomem, galera. Lobisomem aqui, o negócio, o mod não tá completo. A gente precisa de um mod completo pra gente ver a lobisomem. Tipo Airwolf, aquele mod que tem 1, 2 e 2, meus queridos. Ali eu ficava bolado. Ali eu reventava todo mundo, gente. Mas infelizmente não é o caso, galera. Não é o caso aqui. Esse aqui é o lobisomem do vampirismo, né? A gente precisa evoluir bastante pra poder ficar forte de verdade. E o negócio complica a nossa vida. Se eu fosse vampiro, eu dava um couro nele. Ele estava ferrado. Bom, fica aí a dica, né? Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma série de lobisomem que vai ser um negócio soberano e incrível, tá bom? Comenta aí embaixo que é extremamente importante. E é isso, gente. Finalizamos aqui mais uma série com louvores, né? E vamos que vamos, tá? O negócio vai ficar bolado. Este ano que está entrando, nós temos muitas séries interessantes pra fazer pra vocês. Muitas coisas legais. Então, galera, não me abandonem. Não largue minha mão. Continue aí. Porque couro lobisomem, ou couro paraó, ou couro uti, ou couro que vocês quiserem, estará de volta muito em breve. Ok? É isso, gente. Fui!